Centos, 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 nós conseguimos, nós conseguimos a chapa a cinco, o Santos Grande de novo, com Marcelo Teixeira presidente e Fernando Bonavides vice, foi eleita no dia de ontem, dia 9 de dezembro, foi eleita com mais de quatro mil votos pelos associados do clube, eu estive presente lá durante todo o período de votação, estive lá na vila presencialmente acompanhando esse pleito, o pleito para o presidente de Santos, e uma grande vitória, um recado da torcida, da torcida de que, eu acho que a torcida deu um grande recado ontem, que foi o seguinte, a torcida está cansada, está cansada de gente que não conhece o clube, a torcida está cansada de gente que não tem experiência, a torcida está cansada de fazer apostas, a torcida está cansada de fazer experiências, coisas, porque todas as experiências que a gente fez deram errado, chegou a hora de dar certo né, chegou a hora da gente ter um pouco de alegria, um pouco de esperança, e dias melhores para o Santos, chegou a sua hora, e com Marcelo presidente, a gente vai conseguir isso, vamos voltar a Série A com folga, e eu acredito que a gente volta com folga a Série A, porque teoricamente né, o nosso time ano que vem vai passar por uma grande reformulação, mas teoricamente o nosso meio campo ano que vem vai ter Pituca, Diego Pituca e Tomás Rincon no meio campo, sabe, vai precisar de contratações também, mas eu acho que com boas contratações e com a contratação de um bom técnico, depois eu vou falar do técnico aqui, mas com boas contratações de jogador e a contratação de um bom técnico, o Santos sobe com folga para a primeira divisão, o Marcelo fez uma campanha de propostas, mostrando seus projetos, falando de fato o que ia fazer, ele falou, os outros quatro candidatos não fizeram isso, essa eleição foi pautada pelo seguinte, foi o seguinte, foi pautada assim, muitos grupos estavam junto com o Marcelo Teixeira e o resto estava contra e ia fazer de tudo para que ele não fosse eleito, então assim, essa eleição foi muito pautada em fake news, em mentiras contra o Marcelo, sabe, nas redes sociais se criou muitas narrativas contra o Marcelo Teixeira, narrativas que foram desmentidas e eu não estou falando que isso foi criado pelos outros candidatos, eu estou falando que na internet, a internet, a internet, muita gente criou falsas narrativas sobre o Marcelo, e tudo isso foi desmentido e o Marcelo fez uma ótima campanha e mereceu essa grande vitória ontem para presidente do Santos, espero que ele faça uma grande gestão, espero que ele recoloque de fato o Santos no lugar que ele merece estar e no lugar que ele nunca deveria ter saído, vou contar uma novidade para vocês, é sobre técnico, segundo o jornalista Wagner Frederico, o Santos, quer dizer, a chapa do Marcelo Teixeira já teria feito alguns contatos, até antes do técnico, até antes do Marcelo ser eleito, já teriam feito alguns contatos, pelo técnico Juan Pablo Voivoda, do Fortaleza, é uma negociação difícil, porque o Santos está na Série B, e o Voivoda está muito bem consolidado, lidado com Fortaleza, tem um trabalho muito sólido, então é uma negociação que pode acontecer, porque já foram feitos alguns contatos, o Wagner Frederico falou também que já tem até uma reunião marcada com o staff do Voivoda, e pode acontecer, porque não, pode acontecer, do Voivoda ser o novo técnico do Santos, o outro nome que está na pauta também, da nova diretoria, é o nome do Thiago Carpini, O Diolho no Peixe falou que o Thiago Carpini é outro nome que interessa e que está na pauta da nova diretoria do Santos, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver aí os próximos capítulos, eu confesso que o meu favorito para esse momento, o técnico ideal para o Santos, seria o Voivoda, mas se não for o Voivoda, o Thiago Carpini é um técnico que me agrada muito também, um técnico que fez um bom trabalho no ano passado, tanto no Água Santa, no Campeonato Paulista, chegou a final do Campeonato Paulista, no Água Santa, quanto no Juventude, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro da CRB, ele pegou um time que estava na zona de rebaixamento no começo do Campeonato e classificou o time para a elite do Futebol Brasileiro, para a Série A. O Juventude voltou a Série A com ele, com o Thiago Carpini. Portanto, esses são os dois nomes, os dois primeiros nomes que aparecem na lista da nova diretoria, são os dois principais nomes que aparecem. Vamos ver o que vai acontecer agora. Mas essa vitória tem que ser muito comemorada, gente, muito. Porque o Marcelo tem uma história no Santos, pela terceira vez o Marcelo Teixeira foi eleito presidente do clube. Ele tem uma história muito bonita dentro do clube. E ele, na minha opinião, ele sempre foi o único nome possível para fazer essa reconstrução e essa recuperação dos santos. Vamos torcer e vamos ajudar a nova gestão a fazer um bom trabalho. E depois de tanto sofrimento, de tanta humilhação, de tantos fracassos, depois de a gente ter um presidente horroroso, um presidente que não gosta do clube, ano que vem a gente vai passar a ter um presidente que ama o clube de verdade e, de novo, colocou o seu nome à disposição dos sócios para que votassem nele e para que ele voltasse para o clube. pela terceira vez. Porque, gente, pensa bem, pensem bem. O Marcelo não precisava disso. O Marcelo foi presidente do clube por duas vezes. tem uma história consolidada dentro do clube, uma história de títulos, uma história de conquistas, de vitórias, de bons times. Ele montou bons times quando estava nas duas vezes que esteve na presidência do Santos, ele montou bons times. e ele tem uma história de vitórias no Santos. Ele tem uma história consolidada já. Ele não precisava voltar agora, mas ele quis voltar. Sabe por quê? Porque ele ama o clube, assim como todos nós, assim como toda torcida, ele ama o clube, e a partir de 2024 a gente vai ter um presidente de verdade, um presidente preparado e capacitado para comandar o Santos. Obrigado, Marcelo, por ter voltado e ter feito essa campanha muito boa. eu me sinto orgulhoso de também ter ajudado nessa campanha. Eu fiz o que eu pude para ajudar nessa campanha e me sinto orgulhoso. Agora é ajudar a gestão a reconstruir o Santos. Não só ajudar, como cobrar. A gente vai cobrar porque esse é o papel do torcedor. Também é apoiar, mas também é cobrar. a gente vai cobrar, mas a gente também tem que apoiar e ajudar a gestão porque o que importa é o Santos. Agora acabou a eleição. Acabou a eleição. agora é momento de união e de e de foco para colocar o Santos no lugar que ele merece. Vamos lá, juntos e vamos voltar aos tempos de glória. Portanto, Marcelo Teixeira é o novo presidente do Santos Futebol Clube. É isso aí. Se inscrevam no canal. Olha aqui a minha bandeira aqui. Sempre sempre me acompanhando. Sempre junto comigo. Olha aqui o meu bandeirão. Santos Santos sempre Santos dentro ou fora do Alçapão nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. E antes de encerrar o vídeo eu queria só dar a minha opinião e fazer o meu comentário sobre aquele vídeo patético do câncer chamado Andrés Roeta. gente esse comédia do Rueda ele leu um texto ele leu um texto pra falar sobre o capítulo mais mais doloroso o capítulo mais difícil da história gloriosa de 111 anos do Santos Futebol Clube. O cara leu e não demonstrou nenhum sentimento nenhum sentimento ontem ficou provado que esse cara odeia o Santos no fundo no fundo no fundo ele tá feliz ele está feliz ele não gosta do Santos e isso ficou provado na sexta-feira quando ele fez esse pronunciamento que nojo que nojo desse cara que nojo que nojo falou que ele tentou acertar falou que os problemas financeiros atrapalharam no futebol falou o que ele vem falando há três anos um cara que é inacreditável como esse cara foi presidente do Santos por três anos é um comédia é um comédia é um presidente covarde um presidente que fica se escondendo fica dando desculpas pra esconder a sua incompetência graças a Deus esse cara vai sair do Santos graças a Deus é isso aí se inscreva no canal e vamos juntos com Marcelo Teixeira reconstruir o Santos tchau rueda tchau você não é mais bem-vindo na cidade de Santos e nem no Santos Futebol Clube Suma do Santos por favor é isso aí gente Santos tamo junto até o próximo vídeo